Olá, sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu aplicativo preferido que eu uso no meu celular, que é específico para veganos e vegetarianos. Resolvi mostrar esse aplicativo que se chama Happy Cow ou Happy Cow. Bom, eu vou chamar meio aportuguesado. Happy Cow, tá? Significa vaca feliz. Eu resolvi mostrar esse aplicativo pra vocês porque de todos que eu já testei até hoje, esse foi o que eu achei mais completo. Como eu não tenho paciência pra ficar testando o aplicativo, eu achei esse, achei maravilhoso, é super completo. Ele atende as minhas necessidades, então eu resolvi mostrar pra vocês ele e fazer o passo a passo. Então eu espero que esse aplicativo seja tão útil pra vocês quanto tá sendo pra mim. Bom, pra ficar mais fácil, vocês vão ver aqui do lado todas as imagens das fotos que eu tirei do meu celular com cada tela do aplicativo, tá bom? Então a primeira tela, quando vocês clicarem no aplicativo, é essa linda aí da vaquinha. Happy Cow ou Happy Cow. Em seguida, entra uma nova página com as opções vegan, vegetarian, vegan options e store more. Ou seja, é uma opção. Se você quiser só lugares ou principalmente restaurantes, lanchonetes veganos, aí você clica em vegan. Ou vegetarian, só para vegetarianos. Veg options, eu acredito que seja um geral. E store, né, deve ser lojas, eu imagino que sejam lojas, né? Na verdade são lojas mesmo, porque quando eu fiz a opção pra Salvador, caiu a Veganza, que é a única loja especializada para veganos que tem aqui em Salvador. Bom, primeiro eu cliquei em Salvador, foi minha primeira opção, lógico. E pra minha surpresa, vocês podem ver que caiu uma série de restaurantes e restaurantes alguns até que eu nem sabia que existiam. Salvador cai específico o rango vegan, be vegan, gastronomia, quando colocar vegan. Quando coloca vegetarian, né, pra opção de Salvador, aí cai uma infinidade. Cai muitos mesmo, alguns que eu nem conhecia que existiam. Eu cliquei no Veganza, como vocês podem ver. Dá uma olhada aí, olha só, aparece a página do Veganza. Vocês podem ver que nessa tela aparece o telefone, o endereço do site, a página do Facebook e embaixo o mapinha. Se vocês clicarem nesse mapa, o mapa vai abrir e vocês vão poder se localizar. Não tem como não achar a loja ou o restaurante que você estiver procurando. Agora, se você quiser fazer uma busca, não somente da sua cidade, mas você quiser fazer uma busca de outras cidades do Brasil ou de outros países, e você vai fazer o seguinte, você vai voltar pra... volta pra página inicial, nessa página inicial, na parte superior esquerda... Esquerda... aqui é a esquerda. Eu me atrapalho toda. É a esquerda. Na parte superior esquerda, você vai ver o desenho da vaquinha, a carinha da vaquinha. E tem três tracinhos. Você vai clicar nos três tracinhos ao lado da carinha da vaquinha. Imediatamente vai aparecer uma aba na lateral. Essa aba tem uma lupa, uma lupa, como se fosse aquela lupa de pesquisa, escrito search. Aí você vai clicar nessa lupinha e vai aparecer uma nova tela. Quando aparecer a nova página, você vai colocar ou a cidade, ou o país, ou o estado que você quer. Bom, como eu sou apaixonada pela Itália, então eu queria saber o que é que tinha em Firinze. E caiu uma lista imensa. Vocês podem ver aí a lista de lugares em Firinze. E a coisa que mais me encantou foi a sorveteria Perkenó. Vocês podem ver aí. Eu acho que tá logo no topo, se não me engano. É isso mesmo. A Perkenó é a primeira. É uma sorveteria antiguíssima, sabe? Super conhecida na Itália. E eu tava triste porque eu achava que como vegana eu nunca mais ia tomar um sorvete da Perkenó. E sabe demais, gente? A Perkenó tem uma linha de sorvetes para veganos. Eu já vi as fotos, já vi alguns veganos nas redes sociais postando esses sorvetes da Perkenó veganos, gente. Deve ser uma delícia. Porque a Itália tem sorvetes maravilhosos. Então eu tenho certeza que os sorvetes da Perkenó são maravilhosos. E mais, eu vi que tem mais sorveterias nessa lista aí que aparece. Tem mais sorveterias veganas ou que não são veganas, mas que tem opções para veganos. Tem também restaurantes. Firenze é assim, cheia de opções para veganos. Aliás, a Itália toda, pelo que eu já vi, é cheia de opções para veganos. Eu tô começando a achar que a Itália é o paraíso dos veganos. Para vocês verem melhor, eu cliquei na página da Perkenó e olha só a imagem da Perkenó. Vocês podem ver que tem endereço, tem tudo para vocês se localizarem. Só que o mais legal é que tem um mapinha. A página seguinte mostra o site, a direção, o telefone para você ligar se você precisar. E principalmente o endereço com mapa. Olha só que legal a foto que aparece da Perkenó. Ai, me deu uma saudade da Itália. Me deu uma vontade de ir lá. Agora só para vocês ficarem com água na boca, olha a foto dos sorvetes da Perkenó. Olha só, esses são os sorvetes veganos da Perkenó, gente. Olha só, não é para ficar maluco? Ainda mais eu que sou viciada em sorvete e amo os sorvetes da Itália, que para mim são os melhores sorvetes do mundo. Ninguém faz sorvete igual italiano, não tem jeito. Olha só, aparecem várias opções. Restaurantes, lanchonetes, lojas. Olha quantas opções, só de Firenze, gente. É maravilhoso demais. Uma coisa muito legal é que tem uma página específica. Quando você clica no mapinha, abre um mapa de Firenze, né? Especificamente daquela área que você escolheu, que tem, vamos dizer assim, a Perkenó. Ele abre o mapa e aí tem uma fotozinha pequenininha no lado, geralmente aparece no lado inferior esquerdo, tá? Desse mapinha. Se você clicar, abre a foto e você pode fazer um tour por dentro das ruas. Você vai andando por dentro das ruas. Para vocês terem uma ideia de como funciona, olha aqui a foto. Tá vendo? Essa foto é a foto da rua que apareceu. Então, olha, tem uma seta. Você vai se guiando por essa seta e vai entrando nas ruas de Firenze que estão próximas à Perkenó. Aí você vai fazendo o tour até chegar à Perkenó. Aí você vai tentando se guiar. Bom, então é isso aí. E o Happy Call, ele é um aplicativo super completo, como vocês viram. Então, ele é perfeito tanto para se você quiser achar lugares para veganos e vegetarianos na sua cidade ou em outras cidades do Brasil ou se você for viajar para qualquer país. Ele tem... você consegue fazer buscas em vários países. Então, ele é muito bom para quem quer viajar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau.